Olá amigos, estamos de volta com mais um Camisa 15 aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Hoje estamos aqui no estádio Presidente Vargas, que também nos recebe para a apresentação desse programa. Estivemos no último programa lá no estádio dos Eucaliptos, onde conversamos com o técnico Círio Quadros. E hoje quem nos recebe aqui no estádio Presidente Vargas, estádio do Inter de Santa Maria, Baixada Melancólica, é Rinaldo Lopes Costa, 44 anos, mais conhecido como Badico, o Badigol, quando atuou aqui com a camisa do Inter de Santa Maria, nos anos de 97, 98, 99 e principalmente em 2000, foi o ano que ele mais atuou com a camisa do Inter de Santa Maria. Badico, prazer tê-lo conosco aqui no programa e obrigado por nos receber aqui no estádio Presidente Vargas. Prazer, Tomeu, Cândido. Obrigado pela oportunidade. Embora a gente não tenha uma grande infinidade, falamos muitas vezes com o telefone, tenho uma grande admiração pela tua pessoa, pelo teu conhecimento dentro do futebol, jornalístico, é uma honra muito grande estar aqui dentro do estádio e principalmente conversar contigo. Pois é. E esse Badico, o apelido do ser dono do seu pai? Cara, na realidade não tem nada a ver. Meu apelido, meu nome é Rinaldo, meu apelido é encasenado. Esse é um apelido que eu a dei do meu tio. Também foi um centroavante que jogou no Guarnins, jogou no Bagé, chamava-se Badico. E quando eu comecei, eu estava em parte de escola, colégio, era atleta de handball, de futebol, jogava todas as modalidades do esporte. O Badico, se eu não me engano, em 75, 76, foi um dos grandes goleadores de escola do futebol bagiense e fez um dos gols mais bonitos dentro do estádio Estrela da África. Foi num jogo com o Internacional e Guarani, era um mangro goleiro, naquele grande time de 75, 76. E estava no auge, como foi o meu esporte, Badico e Badica, sobrinho do Badico, acabei ardendo o apelido do meu tio. O apelido do tio. Casado, dois filhos? Casado há 22 anos, vou para 23 anos de casamento agora, tenho dois filhos, a Bibiana, com 22 anos, formada em enfermagem, o Vinícius com 17 anos, começando uma carreira como jogador aqui no Inter e também buscando, começa uma carreira universitária também, a partir de júri também. O Badico parou de jogar em 2002, né? A partir daí, como é que foi a vida do Badico? Eu sempre fui um cara decidido, dentro das minhas coisas que eu fiz, dentro do esporte, eu sempre tive muita decisão no que eu faço. Então, eu já vinha, quando eu completei 30 anos, eu já comecei a perceber que era o tempo de parar, porque eu sempre usei muito a minha força, né? Sempre fui um jogador de explosão, de velocidade, rápido. Eu comecei a ter algumas lesões musculares, que não eram normais na minha carreira. Começou a ter 60 dias para receber, e aí a gente foi indo, foi indo, foi indo, cheguei no meu limite. E me preparei psicologicamente para tomar uma decisão que, olha, ninguém sabia, nem a minha família sabia do que eu ia fazer. Eu joguei a última partida, Cachoeira, em Lajadense, em Cachoeira. Nós ganhamos o jogo 1x0, e após o jogo eu liguei para minha esposa, que é minha grande companheira, grande parceira. Olha, eu estou abandonando, calma, não, abandonei, né? Então, acabou a minha carreira como atleta, vamos pensar em fazer outra coisa. É, porque eu acho que quando tu vai adiando uma situação, né, eu sempre fui de decisão. E eu senti que também tinha perdido o prazer, pelo aquilo que eu fazia, e eu sou um cara que faço as coisas pelo coração. Quando não tem amor, quando não tem paixão, eu não sou um cara feliz, eu não estava sendo um cara feliz. Por isso eu optei por encerrar minha carreira com 32 anos. 32 anos. E a partir daí, do encerramento da carreira, você passou a fazer o que, Badique? Cara, na realidade, assim, tomei uma decisão, né, e me senti muito, né, depois que eu tomei essa decisão, eu sou um cara de não voltar atrás. O futebol fazia muita falta na minha vida. Até porque eu fui um cara muito de vestiário, né, fui várias vezes capitão de equipe por onde passei, eu sempre fui um cara que tive liderança forte, e eu não me imaginava fora do futebol. Então, eu tive uma situação mesmo, nunca tive depressão, nada, porque eu sempre fui um cara corajoso, mas foi uma coisa que me fez, fiquei muito triste, porque quando começou a passar o tempo, né, eu comecei a lembrar do que eu fazia, do que eu gostava de fazer, e aquilo ficou distante. E a partir daí, fiz algumas coisas, né, curtas, né, bem breves, né, mas o mais importante é que eu comecei uma carreira política. Eu exerci por seis anos a assessoria parlamentar do deputado Érico Ribeiro, fui assessor dele na Câmara, na Assembleia Legislativa, e depois elegei o deputado federal e fiquei de coordenador da região da campanha. E nesse meio também, através do deputado, consegui, né, montar um projeto e ser parceiro do SESI em Bagé, desenvolvemos uma atividade de iniciação esportiva, com escolinha, foi o único trabalho na região e na cidade que envolveu clientes especiais. Então, um grande projeto de inclusão social e de recriação esportiva e formação de atleta. E ao mesmo tempo, deu para treinar o Bagé um pouquinho? Eu tenho uma ligação muito forte com o Bagé, porque o Bagé é um clube, assim, eu fui juvenil do Grêmio em 85, júnior de São Paulo em 86 e foi a minha primeira equipe profissional, foi o Bagé. Então, eu tenho uma ligação muito forte com o clube, tenho vários amigos lá dentro e o clube em 2008 passava por uma situação financeira muito difícil. Tinha perdido uma área, né, e algumas dívidas, né, o clube teria dificuldade para se manter de portas abertas. E o presidente, é um cara muito meu amigo, que é o Carlos Alberto Ducos, né, meu padrinho de casamento, me fez um apelo que eu colaborasse com ele, né, para a gente fazer uma equipe, para a gente disputar segundo ano e para o Bagé não fechar. Bom, ali aflorou de novo o sentimento do esporte, né, comecei a viver um clube profissional de novo e ali tomei uma decisão que o meu caminho era voltar para dentro do esporte de novo. Então, fiz um trabalho, depois que eu fiquei uns 10 jogos como técnico profissional, abracei todo o departamento do mandador, fiz uma parceria com o clube, né, eu sempre fui um cara muito correto nisso que eu faço, tanto que eu joguei em 23 clubes e eu não tenho nenhuma ação contra nem clube na justiça. E se eu fosse botar na ponta do lápis o que for para trás nos clubes de não ter recebido, hoje eu teria uma situação financeira bem mais equilibrada do que eu tenho. Mas eu sempre respeitei os clubes, eu sempre respeito, né, a entidade. Às vezes, né, os clubes são mal administrados, têm prejuízo de administrativo com pessoas incompetentes que assumem o clube, mas a instituição, ela não tem que pagar nada. Então, graças a Deus, não tem nenhuma ação contra nenhum clube. E depois dessa minha passagem ali, eu fiz uma parceria, isentei o clube de qualquer responsabilidade fiscal, clínica, funcionários, fiz uma parceria documentada com o Bagé e fizemos um grande projeto. No primeiro ano de 2009, nós revelamos aí 8 ou 10 jogadores que hoje trabalham já como atletas profissionais em várias equipes do estado. E 2010 foi o grande hábito do departamento do armador. Nós fomos o terceiro do estado, uma competição que tinha 68 clubes, perdemos uma semifinal para o Internacional e fomos reconhecidos, né, foi a maior campanha da história do tipo de agência em termos de categoria de base. E aquilo ali mexeu com o meu sentimento e eu sempre fui um cara de desafios e eu vi que eu queria mais. Aí eu projetei a minha carreira para o lado profissional. Você gosta muito de trabalhar com, de formar os jogadores, né, Batilho? Eu acho que a coisa mais importante, Cândido, né, eu vejo assim, embora a gente tenha... São 44 anos, vivo no futebol e há 30, né, sei lá, 30, 35 anos, eu lembro de coisas fortíssimas no nosso estado. Eu sou muito bairrista, sou gaúcho, eu tenho paixão pelo meu estado, tenho um grande orgulho de ser um cidadão bagêncio, de ser um cidadão pelotêncio e me considero um cidadão santamariense. Eu gosto muito de Santa Maria, mas eu vejo, Cândido, que nossos clubes há tempo vêm perdendo espaço por não ter um departamento amador funcionando e com o lado profissional bem encaminhado. Porque hoje, além de tu ter um suporte para a tua equipe profissional, tu tem o escape financeiro. Poder fazer jogador e o clube também ter recursos e ser um investimento. Então, eu gosto de trabalhar com isso, né, tanto quando eu comecei a ideia da gente vir para cá, para o Inter Santa Maria, eu conversei com o Foguinho, o Foguinho adapta a essa situação. E eu vejo que só tem uma maneira da gente poder crescer e o clube se reerguer novamente, entrando investimento no departamento amador e revelando os jogadores jovens. É, categoria de base importante. Eu me lembro que o Inter de Santa Maria, em 86, se eu não me engano, do time titular, nada mais, nada menos do que oito jogadores vieram da categoria de base. O jogador tem identificação com o clube, né, conhece o clube. Eu sou um daqueles caras apaixonados ainda, não sei se eu sou um cara como, é, saudosista. Cara, eu acho que o jogador tem que ter respeito pela identidade. Tu botar uma camiseta e, porra, eu tô vestindo uma camiseta de um clube que tem uma história, que tem tradição. E quando a gente tem essa formação na base, quando a gente se forma dentro de um clube, tu tem, tu consegue levar esse teu legado para outros clubes. Então, eu fui um cara que joguei em 23 clubes e tenho identificação com muitos clubes, e volto às cidades, e converso com pessoas. Eu tenho respeito, porra, era bonito ver tu jogando, tu lutava, tu respeitava a camiseta, e essas coisas são fundamentais. E hoje nós perdemos um pouco disso. Eu acredito, né, hoje nós temos um grande problema no meio do futebol, que são os empresários. Eu nunca tive empresário como jogador e não tenho empresário como técnico. Talvez eu não fui mais longe por não ter essa ligação. Mas eu vejo que é um mal necessário. Então, como a gente tem na política, nós temos bons políticos, temos maus políticos, na carreira de técnico, nós temos bom técnico, temos maus técnico. Como empresário, tem empresários com capacidade, outros mal intencionados. Mas eu vejo assim, que tem que se ter um cuidado muito grande. E qualquer clube, ah, nós vamos competir com um Grêmio Internacional para te ganhar título, né, de campeonato estadual. Agora, tu pode trabalhar para te formar jogador. Então, eu acho fundamental tu ter um trabalho muito organizado, muito bem planejado, porque eu acho que é o departamento amador que dá sustentação aqui profissional. E tu acha que aqui no Inter, Santa Maria, tu vai conseguir isso? Cara, assim, ó, eu vou te dizer uma coisa, eu sou bem franco, cara. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente. É um clube que eu tenho uma identificação muito grande, tenho um respeito muito grande pelo Inter, pela cidade de Santa Maria. Eu sou corajoso pelos meus desafios. Eu acho que o Inter há muito tempo, cara, não tem um trabalho profissional de campo, bem organizado, como está sendo feito agora aqui. Nós temos hoje aqui uma equipe modesta, em termos financeiros, mas um grupo muito responsável. Até comentei com os jogadores ontem, eu joguei em 23 clubes, eu me lembro de três ou quatro grupos que a gente tinha com esse pensamento. E como técnico, sem dúvida nenhuma, foi o Bagel, o Farroupilho, o São José de Porto Alegre, o Inter Santa Maria, foi o melhor grupo que eu consegui montar e é o melhor grupo que eu tenho na mão para dirigir. Então eu vejo que a gente está no caminho certo, só que o nosso torcedor, as pessoas que vivem o futebol gostam das coisas imediatas. Eu acho que o futebol é longo prazo. Eu acho que o Inter Santa Maria precisa passar por uma transformação, precisa ter humildade para dar um passo para trás e para se reerguer novamente. Eu acho que organizando o padrão da profissional, amador profissional, dar sequência num trabalho de primeiro semestre para segundo semestre, inverter o papel do segundo semestre, que é uma copinha que joga, lançar jogadores jovens, para que daqui um pouquinho, no segundo semestre, você possa vender um, dois, três, quatro jogadores e entrar um caixa para continuar investindo. E se não entrar um caixa e você não vender, você deixar esse trabalho, aproveitar esse trabalho e no ano que vem, sim, embora nós vamos disputar a Série A2 de novo, nós não subimos, mas nós temos dez jogadores formados dentro do Santa Maria. Desses dez, tu traz quinze, o teu plantel está formado. E no outro ano vai crescendo cada vez mais. Então eu vejo assim, o pensamento do futebol é esse, a gente está conectado, a gente faz reunião, o Foguinho tem me dado um grande suporte. O que eu estou muito preocupado, Cândido, e estou muito... é uma coisa que me deixa intranquilo, é tu ver ex-dirigentes, pessoas que colaboravam, que ajudaram. Eu estava dando uma olhada no Almanac que tu fez, o livro fantástico, né? E vi uma figura aí como o Marqueto, um cara que me ajudou sempre em Santa Maria, o próprio Pauleca, muita gente boa, né, que eu conheci aqui dentro, pô, estamos afastados. E eu vejo assim, hoje, eu acho que o empresário não tem que botar dinheiro dentro do clube, porque ninguém faz mais isso hoje, entendeu? Mas tu tem que ter ideias, pensamentos, tu tem que ter espaço. Então, assim, eu vejo hoje, assim, com muita dificuldade, uma coisa que me preocupa muito, é tu ver que o Inter, administrativamente, ele está muito... parou no tempo. Então, tem muita coragem, o presidente Luiz Caldeo Mello, abraçou aí uma causa que é muito difícil, mas eu acho que o Inter precisa ter um projeto administrativo. Então, pensar no futuro, para frente. Como é que foi a transição de Bagé para o Farroupilha de Pelotas, Bagé? Eu joguei, eu tenho uma história muito legal com o futebol pelotense, eu joguei quatro vezes no Brasil de Pelotas, joguei uma no Pelotas, joguei uma no Farroupilha. Eu tenho uma identificação muito grande com a cidade também. E o coronel Evaldo Poeta foi uma figura marcante também, dentro da minha vida como jogador, um cara que eu tenho um grande respeito por ele, hoje é um cidadão de 86 anos. É muito amigo do presidente da federação e eu tenho uma ligação forte com o Novo Eletro, através... Foi o meu presidente de São José, acho que foi em 98, 99, trabalhei com ele. E se criou um laço de amizade. Eu sempre que tive dificuldades na minha vida como atleta, após o futebol, em todas as coisas que eu fiz na minha vida, eu sempre tive o apoio do Novo Eletro. Foi um cara que me deu suporte, investimento em catequina de base, me ajudou. E é um cara que sempre trabalhou numa situação de poder... Foi um motivador para me buscar o que eu sou hoje. Eu participei de algumas resíduções na federação, às vezes estava ali o Simon, o Gaciba, o Braulio, e eles falaram... Até o Gaciba, o Simon usou um tempo, eu só vi dois caras dentro da área, que era o perigoso, o adversário para a arbitragem, que foi Romário e o Badico, cavapente, malandro, catimbador. E ele me disse uma coisa que me gravou, ele me disse, olha, tu tem uma marca, o teu nome é uma marca, todo mundo te conhece. Então, assim, tu tem um perfil para ser um grande técnico, e hoje o futebol gaúcho está necessitando de ter uma renovação como técnico. Eu tomei essas palavras dele como... Guardei, me motivou, e foi um cara que me ajudou. Me levou para o Farroupilha como técnico, depois de uma grande campanha de Farroupilha, acho que fazia quase uns 24 anos que o Farroupilha fazia uma campanha fantástica, que fez no ano passado. Fui treinador dele no São José, na Copinha, e fizemos um grande trabalho de laboratório. E aí entrou aquilo que ele disse, olha, tem um olho clínico que muitos treinadores com mais nome, com mais tempo de trabalho, não tem. Eu fiz uma grande revolução no departamento amador, ajudei, e lançamos, se eu não me engano, oito jogadores do departamento amador do São José na equipe principal da Copinha, tanto que quatro jogadores foram vendidos no Internacional. E através disso, recebi um convite para permanecer como auxiliar técnico do Agenor, porque era o ano centenário de São José, mas ao mesmo tempo entrou o Inter de Santa Maria na minha vida. Então, pesou a história, a identificação, eu vi reportagens, né, tristes, lamentáveis, do Inter de Santa Maria, com funcionários dando coisas, jogadores reclamando disso, daquilo, coisa que eu nunca tinha visto aqui dentro. E pesou uma decisão do coração. Alguma coisa me puxou, eu sabia que era importante, e era necessária a minha figura, a minha história aqui dentro, para tentar me juntar com essas pessoas hoje que estão aí, né, tentando reerguer o clube, para que a gente possa dar uma guinada no Inter e o Inter possa retomar um, ter um sentido de um clube profissional para crescer novamente. Muito bem, nós estamos conversando com o Rinaldo Lopes Costa, o badico, técnico do Inter de Santa Maria, que nos recebe nesta sexta-feira aqui no estádio Presidente Vargas para o Camisa 15 da TV Campos. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a segunda e última parte do programa. Em seguidinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campos através do site. Reveja notícias, fotos com making off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br barra tvcampos e fique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Camisa 15. Hoje o programa está sendo feito no estádio Presidente Vargas conversando com o técnico Badico do Inter de Santa Maria, ex-jogador do Inter de Santa Maria de 97 até o ano de 2000. Uma pessoa que teve uma empatia e continua tendo muito grande com a torcida do Inter de Santa Maria, como pouco se viu, como poucos jogadores se viu aqui no estádio Presidente Vargas. Aliás, você acha, Badico, que se deve aqui essa empatia, você é uma pessoa carismática e essa empatia com a torcida do Inter de Santa Maria, principalmente com fanáticos da Baixada, que até hoje tem bandeira com a tua foto estilizada, bar de gol. E você deve, você acredita, acredita aqui a isso aí, Badico. O importante de tudo, eu acho que assim, tu não consegue ter respeito se tu não for um cara vitorioso. Eu acho que esse carinho que o torcedor tem comigo, essa história é fantástica, talvez, é a mais forte, a ligação mais forte que eu tenho com o torcedor é com o torcedor do Inter. Eu joguei quatro vezes no Brasil, então é uma história muito marcante no Brasil, lá legal pra caramba, muito importante, tanto que depois da minha carreira eu construí uma história com um político da cidade de Pelotas, até pela minha identificação, e depois com o Afonso Rui, que também é um deputado federal, também, de Bagé, e a gente tentou forte em Pelotas por causa da minha figura, mas sem dúvida nenhuma, esse sentimento que eu tenho com o torcedor e o torcedor tem comigo mais forte em Santa Maria. Tanto que há 13 anos depois, eu voltei ano passado aqui com o Farroupira, eu fui aplaudido de pé aqui dentro como adversário e como técnico de uma equipe. Então, cara, é um respeito muito grande, sabe, eu gosto muito de Santa Maria, Santa Maria é uma cidade muito importante na minha vida, embora a gente está passando por um momento muito difícil, que a gente precisa superar muito, porque é um momento delicado da história, da cidade, para quem é pai, para quem passou por tudo isso e vai continuar passando. Mas é uma cidade que tem muita energia, é uma cidade viva, não é à toa que ela é o coração do Rio Grande e eu sou um cara que trabalha muito com energia. Então, tomei uma decisão de vir para cá pelo coração, desculpa, porque eu acredito em Santa Maria e acredito no INTO. um sentimento de gratidão, de amor, de paixão, de luta, de garra e essa cidade e esse clube se identificam muito comigo. Então, eu quando falo do INTO, eu falo de Santa Maria, me emociono e tudo que acontece e está acontecendo é uma coisa que nos choca, nos machuca, porque a gente que é sentimento, que tem família, que tem filhos, sabe, que é muito difícil. Mas eu tenho certeza que a grandeza da cidade, a força da cidade, essa cidade fantástica, hospitaleira, humana, solidária, nós temos um exemplo, a cidade é um exemplo de como se organizou numa tragédia, mostrou a grandeza de tudo que existe, de todas as instituições, então, eu digo, eu acredito que Santa Maria vai dar a volta por cima e essas pessoas que se foram, que aconteceram aqui, servem de exemplo para todos nós, para nós nos motivarmos e essas famílias que estão passando por esse momento muito difícil aí, é um exemplo para todos de superação, de luta, de garra, então, isso aí é fantástico, então, eu estou muito feliz, estou emocionado e sabia que a minha vida como técnico, o meu futuro depende de uma grande passagem aqui, eu tenho um sentimento de gratidão, uma dívida e eu acho que o índio de Santa Maria é muito grande e quem passa pelo Inter ganha muita coisa como currículo, uma experiência e é uma honra para qualquer profissional dirigir o Inter. Nesses quatro anos que você jogou no Inter de Santa Maria, 98, pode ser considerado o melhor ano, não vai dizer? Ah, com certeza, 9x7 foi um trabalho bom, mas 98 foi o melhor ano, nós tínhamos um grupo muito parecido com esse que a gente tinha, se eu não me engano nós tivemos umas três ou quatro derrotas na estreia da competição e eu, cara, nós fizemos uma coisa aqui que eu nunca mais esqueci, às vezes eu fecho o olho e lembro, nós concentrávamos e todo jogo que a gente vinha para o presidente Vargas jogar ou jogando fora, todo time gritava e cantava, timão, chegou, vamos vencer, aquele é a conta da gente. Parece que, além de a gente ser atleta, nós éramos o torcedor, o time, a gente tinha uma idolatria pelo clube, entendeu? Então, era um sentimento fantástico, cara, pô, estou lembrando aqui do Márcio Machado, um dos maiores meses que eu joguei, o Jean, o volante, tem muita qualidade, tinha o Fabiano na direita, o Donizete, Aladio, o Andrei, o Flávio, aqui de Santiago. Cara, é um time muito parecido com isso que a gente tem hoje aqui. E te digo assim pra ti, cara, foi muito marcante, aquela conquista foi muito marcante, cara, eu olho pra essa goleira aqui, vejo aquela manada, a manada tá no meio, chutei quase que meio, meio quilo de grama ali, nossa, aos 38 segundos do tempo, né, voltamos à primeira divisão, cara, e digo assim, cara, foi o ano mais feliz de todos, cara. E a gente tinha aquilo que a gente tá tendo hoje aqui, uma união muito grande no trabalho, era muito bem focada, era muito bem centrada e nós não tínhamos estrela, é o que eu tenho dito aos jogadores hoje. Ninguém de nós pode ter a pretensão de querer ser estrela. A grande estrela do espetáculo é o Esporte Clube de Santa Marinha, então nós temos que trabalhar pra estrela maior, que é o clube, a instituição. o momento que nós trabalhar pra estrela do espetáculo, o resultado vem, tudo respinha em todo mundo. Então eu vejo o Inter de 98 muito parecido com esse Inter de hoje. Exatamente. Pois esse gol que você falou contra o São Paulo está registrado aqui no livro. Você pode ver aqui, o Gê sofreu o pênalti, lembra? E aqui está a tua cobrança do pênalti naquela ocasião. E esse livro eu passo as tuas mãos, um presente pra ti. Tem uma dedicatória que eu coloquei aqui na... Aqui. Tu tenhas como treinador o mesmo sucesso que tu tivesse como jogador do Inter de Santa Maria. Fica esse presente pra ti, tá? Pra te guardar. Tem muita coisa tua aí em 97, 98, 99, 2000. E tu é um jogador que entrou pra história do Inter de Santa Maria. Primeiro, por ter sido goleador do Gauchão em 98 com 19 gols. Talvez pouca gente lembre disso, mas o Badico foi. Foi pela primeira vez na história do Inter de Santa Maria que um jogador foi goleador do Campeonato Gaúcho. Foi com o Badico em 1998. O Badico está entre os 10 jogadores que mais gols marcaram na história do Inter. 50 gols. Entre os 10, o Inter tem... vai fazer 85 anos agora, dia 16 de maio de 2013, 85 anos. E é entre os 10 jogadores que mais gols marcaram na história do Inter com 50 gols. está também entre os 10 jogadores que mais gols marcaram no estádio Presidente Vargas. 25 gols. Em toda a história do Inter, isso aí está no livro, na última parte de Estatística e Curiosidades. Será que o Badico depois vai ler com mais calma? e isso aí é uma coisa que marca bastante, né, Badico? Esses dados estatísticos são bem interessantes e tu deve ter orgulho disso, né? Fico feliz, te agradeço, a tua equipe. Com certeza, uma das grandes homenagens, um grande reconhecimento que eu recebo de alguém tão capacitado como tu, uma pessoa que eu respeito muito. às vezes, né, a gente levanta de manhã e precisa de um ânimo, porque a gente trabalha com motivação, cara, né, trabalha motivado, cara, e tu pode, com certeza. Isso que tu me proporcionasse hoje aqui, a tua pessoa e o pessoal que está aí nos bastidores trabalhando e ajudando a fazer esse belo programa, com certeza vai ser o meu grande combustível, que eu precisava fazer um grande trabalho com muito mais amor aqui em Santa Maria ainda, esse reconhecimento, esse carinho. e o que eu disse para o torcedor e digo, né, em tudo que eu falo, cara, eu estou muito feliz aqui, cara. Estou feliz e estou consciente da responsabilidade que eu tenho e digo assim, eu vou dar a minha vida, vou dar o meu melhor para que eu possa fazer o Inter voltar a ser grande novamente. Então, tu me presenteou hoje esse programa aí, me dá mais energia e mais motivação e a responsabilidade aumenta e eu sei que eu junto com o torcedor, junto com a comunidade, junto com os empresários, junto com os ex-presidentes, ex-diretores, a gente, tem que acender essa chama. O Inter tem muita história, tem muita tradição, é reconhecido nacionalmente, disputou o Campeonato Brasileiro já. Nós só precisamos é que as pessoas acreditem e nos apoiem. Eu acho que o Inter vai voltar a ser grande e te agradeço de coração. Nossa, coisa fantástica, né, a gente chegou a comentar e eu te agradeço por demais. Uma grande homenagem à minha vida, cara. Muito obrigado por tudo. Verece por tudo que tu representou, representa e ainda pode representar para o Inter de Santa Maria, que aliás estreou com a derrota para o Parambi por 1x0. O jogo contra o Brasil e a Farroupilha que seria nesse final de semana foi cancelado, né, devido à falta de vistoria no estádio Presidente Vargas. Como é que tu vê toda essa situação? O Rio Grandense já teve o jogo também adiado com o Brasil e Pelotas, agora o Inter de Santa Maria, mais um domingo sem futebol em Santa Maria, eu fico triste, né, porque a gente faz um planejamento e se organiza, né, estaremos fora de casa, não foi como a gente queria, perdemos um jogo aos 20 do segundo tempo, tomamos um gol por descuido, mau posicionamento da nossa defesa e a gente estava muito motivado e trabalhamos fortíssimo para estrear em casa. E a gente respeita, né, a decisão, sou leigo no assunto sobre, né, como funciona uma situação de segurança, mas eu acho que foram muito rigorosos quanto à decisão de não ter jogos nos nossos estádios aqui. Eu sempre disse em uma emissora de Santa Maria no domingo lá, cara, eu nunca vi uma confusão no Presidente Vargas, tanto que na época eu joguei aqui e o rio-landense não tinha voltado à sua atividade. É um povo civilizado, educado, né, um pessoal que gosta de futebol e eu acho que a alegria do povo brasileiro, a alegria da nossa cidade é ter futebol, cara. Então, eu vejo um prejuízo técnico muito grande por nós não ter uma quantidade de jogar no final de semana e vejo que não vai ser fácil a gente motivar as pessoas a voltar ao estádio com tudo o que aconteceu em Santa Maria, o que vem acontecendo com o Rio de Santa Maria, mas eu vi na cidade, eu vejo nas pessoas que são coloradas, que gostam de futebol, um sentimento assim, de esperança. E essa esperança foi frustrada por não ter jogo aqui. É inadmissível Santa Maria não ter futebol. Então, a gente espera que as pessoas tenham bom senso, que dê um tempo rápido. Eu acho que os clubes têm que se adequar àquilo que é necessário, mas você precisa de um prazo. Mas eu acredito que o próximo de nossa semana vai estar liberado e nós vamos ter uma grande festa do futebol santamariense, que é o clássico renal aqui, um clássico da paz, da solidariedade, de interesses individuais que um queria vencer, mas o mais importante de tudo, eu falei com o Silvio esse nosso semana, a gente participou de um programa aí. Eu acho que o grande adversário do nosso são os outros. Aqui dentro nós temos a rivalidade, vamos brigar dentro do campo pelo resultado, mas eu acho que o futebol de Santa Maria precisa caminhar junto, o Rio Grande doense e o Inter, precisa ter uma linha de trabalho junto para poder se fortalecerem e que bom para Santa Maria que os dois estão de pé, os dois querem buscar um espaço na Série A, querem voltar à primeira divisão, mas eu acho que a nossa grande rivalidade aqui dentro do campo, fora do campo, as direções, jogadores, comissão técnica, a gente tem que ser parceiro. A gente tem um grande exemplo agora, semanas atrás aí, o grupo do Internacional junto com o grupo do Grêmio no Facebook, com foto, convivendo, acho que a gente começa a ter um novo caminho no futebol e eu acho que os dois clubes da cidade que precisam estar unidos, fortes, prevalecer é uma coisa que tem que trabalhar junto para poder ter uma condição de crescerem juntos. A rivalidade é saudável, é fundamental, mas ela motiva o torcedor, o resultado, aquela farra, perdeu, normal, a corneta, mas eu acho que Santa Maria tem que ser bairrista nesse sentido, os dois clubes têm que trabalhar junto para poder se organizar cada vez mais. Muito bem. Eu procurei deixar de lado nesse nosso bate-papo a questão mais técnica, a questão de jogo, de jogadores, de esquema tático, enfim, para a gente falar de outros assuntos que também são importantes e que certamente os nossos telespectadores estão gostando desse tipo de... para esse lado que eu procurei levar a entrevista. mas é lógico que nesse final de programa não posso deixar de perguntar também sobre o time. Como é que está o time? O time está fechado? Está aberto ainda para contratações? Como é que está, Badico? Eu vejo assim, quando a gente planejou o trabalho, Cândido, uma das coisas que eu sempre tive na minha vida é tu cumprir as coisas. Então, o índice Santa Maria e o torcedor e a própria direção e eu como técnico, a gente tem que ter responsabilidade. Nós não podemos cometer loucura de querer trazer alguém que tem um salário diferenciado porque eu vejo o seguinte, tem a qualidade, pode ser melhor nisso, tem uma parte... Mas tem que respeitar o todo. Então, a gente tem algumas necessidades, a gente tem algumas carências, a gente está aberto a reforçar a equipe. Mas o jogador que vier para o índice Santa Maria tem que ter a filosofia do que chegar desde o início. Eu não trabalho com... Eu não dou tratamento diferenciado para ninguém e quando eu jogava nunca tinha um tratamento diferenciado. O tratamento diferenciado que eu tinha que ir a brigar por um prêmio extra, pelo gol, por uma artilharia. Então, eu vejo assim, os clubes cometem muito esses... Eu acho que tem essa dificuldade no planejamento. Um pouquinho não deu certo, mas vamos trazer três, quatro diferenciados financeiramente e eu acho que o futebol não funciona assim. O futebol tem que ser coletivo. Então, eu vejo que nós temos uma equipe hoje com algumas dificuldades, nós precisamos, temos algumas carências, mas é um grupo que tem nos dado um retorno muito grande e eu vejo essa equipe num crescimento. não foi a estreia que a gente queria, mas é um time que vai brigar pelo acesso de igual para igual com os outros. Eu não vejo diferença técnica em nenhum dos equipes. Eu vejo a estrutura financeira, o suporte, mas nós temos um material humano muito bom e a qualidade técnica da nossa equipe é muito boa e a gente tem uma formação tática muito interessante, um futebol bem moderno, adequado ao futebol hoje competitivo e eu vejo que o que a gente tem na mão hoje é necessário para a gente brigar para uma classificação. Nós temos o segundo turno que começa depois na outra fase, mas eu tenho consciência que a gente tem que ter muita responsabilidade quanto a reforço. Badico, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ter nos recebido aqui no estádio Presidente Vargas e vamos continuar torcendo para que você tenha sucesso. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado, é um abração. Obrigado. Esse então foi o técnico Badico do Inter de Santa Maria, nosso convidado e que nos recebeu também aqui no estádio Presidente Vargas nesta sexta-feira no Camisa 15. Os trabalhos técnicos são o Alan Klein e o Rafael Salles. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Um abraço, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho